Já que estamos falando em vacina, muita gente está começando a ficar com uma dúvida que é a seguinte. Toma uma vacina no braço ou toma uma vacina no glúteo? Faz alguma diferença em relação à dor, em relação a possíveis reações do imunizante? Será que faz? Vamos saber então? Vou conversar ao vivo agora com a Sandra Ventura, que é enfermeira e está acompanhando esse processo desde muito cedo. Passou por todo o treinamento, treinou pessoas também. Sandra, conta para a gente então, é verdade ou é mito que faz diferença em relação à reação da vacina, o local onde ela é aplicada? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É uma excelente oportunidade ficar conversando, é uma dúvida muito rotineira. Primeiramente, não faz diferença na efetividade da vacina. Tanto faz se você tomar a vacina no braço, como tomar a vacina, a gente orienta a região ventro-glúteo, não é a injeção no bumbum, tá? Existe uma delimitação correta e a mais indicada. O que tem acontecido é que para otimizar esse processo de vacinação, a gente padronizou, né? Quando eu falo a gente, é o estado. Todas as pessoas que estão dentro do estado de Santa Catarina, elas estão debaixo de uma orientação. Aonde, quando a gente vai fazer a vacinação em drive-thru, quando a gente vai fazer num local que exige mais rapidez, né? Menos privacidade para o paciente, não tem contra-indicação se fazer essa vacina intramuscular no braço, na região do deltoide. O que vai definir é o tamanho da agulha. Se é uma aplicação intramuscular, nós vamos ter a agulha ideal para a vacinação intramuscular. Quando é feito em salas reservadas, de forma individualizada, numa sala de vacina, por exemplo, nós temos como primeiro local de aplicação a região próximo ali do quadril, que a gente chama região ventro-glúteo. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Vanessa. Você mencionou que o mais recomendado é no glúteo. Por que é mais recomendado no glúteo? Meu nome é Sandra. Sandra, desculpa! A região não é do glúteo, tá? Nós temos a região do glúteo e a região ventro-glúteo, que é a indicada. Essa região é mais indicada por ela ser uma área de maior movimentação do músculo. Ela é uma área com maior acerto no local da aplicação, livre de nervos mais especiais. E tem uma maior segurança para o próprio profissional realizar esse procedimento. Embora, na região do braço, também é uma aplicação de fácil acesso. Em relação a ficar dolorida a região ou não, faz alguma diferença? Faz, sim. Na região do deltóide, na região do braço, as reações locais, especialmente de dor no local da aplicação, elas são queixas que chegam com mais frequência do que nas vacinas que a gente realiza na região do ventro-glúteo, que também é conhecido como local de rostete. Muito bem. Em relação à reação da vacina, vai fazer diferença ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não vai fazer diferença. O que importa é a dose certa, o tamanho da agulha correto e o local de aplicação sendo no músculo. Então, a gente vai ter duas opções. O padronizado sempre vai ser a primeira escolha, o local ventro-glúteo. E a segunda opção, para dar mais velocidade nas ações, na prática da aplicação, a gente tem a opção do braço, na região do deltóide. Muito bem. Sandra Ventura em ferveiro. Agora, não errei seu nome, viu, Sandra? Não tem problema. Sandra Ventura. Não tem problema. O importante é a explicação, não é seu nome, não. É verdade. Obrigada pela tua participação, viu, Sandra? Boa tarde para ti, bom fim de semana para ti e para tua família. Obrigada. Boa tarde.